Uma delegação do Secretariado Nacional da JMPLA, chefiada pelo seu primeiro secretário, Crispiniano dos Santos, efetuou uma visita guiada ao Memorial doutor António Agostinho Neto para se inteirar da vida e obra do primeiro presidente de Angola. A jornada incluiu a deposição de uma coroa de flores no sarcófago de António Agostinho Neto e a exibição de um documentário. Durante o mês de setembro, dedicada ao Herói Nacional, a JMPLA realiza uma jornada política e patriótica em todo o país com o objetivo de perpetuar os feitos de Neto. De facto, podemos ganhar inspiração. A juventude pôde beber daquilo que foi a trajetória do saudoso presidente Agostinho Neto, o que deve constituir como bússola impulsionadora das ações da juventude em todos os atos do dia a dia. Só assim iremos ajudar Angola a desenvolver socialmente, política e economicamente. Agostinho Neto é um exemplo paradigmático da juventude angolana, sem descurar da sua filiação política partidária. Na medida em que o lema, ou seja, a máxima, o mais importante é resolver os problemas do povo, encontra respaldo no grande lema do MPLA, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Participaram da atividade membros do Secretariado Nacional da JMPLA, do Comitê Nacional, do Secretariado Provincial de Luanda, entre outras entidades. António Agostinho Neto nasceu a 17 de setembro de 1922 em Caxicane, município de Icolibengo, província de Luanda. Aos 11 de novembro de 1975, proclamou a independência de Angola. Morreu em Moscovo a 10 de setembro de 1979.